Tudo que eu quero é meu dinheiro Ela sentando pra mim Rebola a p***a no fundo, yeah Rebola a p***a no fundo, meu germão Sinceramente muita coisa vem mexendo Salve a tropinha E aí Guizara, aí Pô, vou mandar o papo na real A rima é muito verdadeira Você sabe que não é brincadeira Tô na p***a Você tá ligado que eu tô na p***a Você tá ligado que eu tô na p***a O cara vai 500 metros dentro do mato Pra bater uma f***a Pegou a rima? Fala demais Tô muito high Fala demais Mita pessoa não, DJ Grava de passeio lá longe do cara De passeio lá dentro Certo Certo Coitado Ai Eita p***a Eu não vi você aí Para de gravar Acabou o canal do Eric Guizara Acabou o canal do Eric Guizara Hoje é o último vídeo que vai lançar Porque é para de gravar A bolsinha de mulher do cara Guizara Você não vai usar essa roupa aí não? Os cara vem para gravar e não traz a música Brincadeira Tá uma versão nova Tranquei o Eric Guizara Tranquei o Eric famoso Jay Os cara me odeia O que o cara tem com isso? O que o cara tem com isso? Você jogou a garrafinha ali embaixo atrás? Quem? Não fui eu não? Você já tava A minha garrafinha tá lá dentro né? Você acha que eu sou esse tipo de gente? Tudo o que eu quero é meu Jim É sério que você tá vendendo 10 bits no valor de 1? É sim mano! É sério mesmo? É sério mesmo mano! Meu Deus! Se você ir na descrição desse vídeo Você vai ver Calma eu vou até tirar o óculos pra mostrar direito Você vai entrar no link na descrição Escuta né Você vai entrar no link na descrição Nossa equipe tá trabalhando Para que em cada duas semanas A gente consiga trazer 10 bits novos para vocês Ou seja se seu amiguinho comprar Ele vai levar os 10 bits Se você esperar o drop 2 Você vai levar 10 bits diferentes Muita coisa louca velho Pelo preço de 1 Meu Deus! O gerente tá louco Salve minha nozada Salve o relógio da Tigre Beans papai Ericzinho que patrocinou Guisado Tô tristão Ó Guisado aqui só isso Todo canto você vai assim ó O faroeste caboclo Aqui não parece um faroeste caboclo? Caboclo né? Caboclo é a vontade de viver Carroço 788900 Cep É bom que eu quero ver aqui meu Meu pano Cuisado Aqui na frente da Udão Norte Cuisadinho Escuta o ronco Como é que eu ligo o carro do cara? Tinha uma foto vando pra mim depois Trinta e uma mil visualizações No meu novo clipe Molhada Quase batendo 10k no clipe Prazer fit com o Jay E pra você que não viu Eu acabei de lançar Depois é meu terceiro clipe Snakes Snakes Tá muito brabo a edição do clipe Essa aqui eu vou... Pode aumentar uma bit Essa aqui eu vou fazer de hoje Só essa aqui pra vocês Vamos dar uma coladinha lá Vamos fazer só bater os 10 mil Tamo junto Ah rapaziada então Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês Sobrando o bagulho que aconteceu comigo Tô muito triste Não preciso mais de ajuda Eita pig Não preciso mais de ajuda Mas... É... Valeu todo mundo que me ajudou no começo E tal Queria estar junto pra ajudar e tal Acabou que eu fui infectado por um vírus Chamado .vari E tem uma música tocando de fundo Que eu não sei se eu vou Com essa parte do vídeo Eu tô com medo agora É o seguinte Eu vou tentar falar com vocês aqui Eu peguei esse vírus .vari É... Foi um negócio assim Que eu fui pesquisar E o vírus realmente entra no seu computador Sem você praticamente saber Sabe quando você executa um bagulho E começa a vir um monte de pop-up assim E começa a entrar em um site Errado aí né rapaziada Aí eu acabei perdendo todos os meus arquivos Foram criptografados com a .vari assim Eles foram criptografados e com a extensão .vari Eu já pesquisei forma de arrumar Tentei arrumar no computador Não deu certo o computador Tava muito ferrado Acabou que eu formatei ele Perdi todos os meus projetos antigos Agora ele tá assim ó Não tem mais nada nele Só tem o FL Studio bonitinho ali né Agora vai demorar mais uns anos Para eu comprar outro computador Porque eu só tava esperando encher tudo mesmo No armazenamento para comprar outro Mas como eu já formatei Já não vou comprar outro mais Vou deixar esse aqui para sempre mesmo É isso aí Vamos lá agora Agora vamos voltar para a programação normal aqui do canal Vamos voltar para a programação normal aqui do canal Vou lá tomar um banhozinho A gente vai ver O que a gente pode fazer nesse computador O que que eu vou fazer hoje Tudo que eu tô instalando de novo E é isso É rapaziada Mudança de plano Fechar, tá fechando a casa A gente vai colar A pimenta vai dropar aqui em casa Ele comprou minhas antigas Edifier Tá ligado Eu vendi para ele por 250 reais Foi um preço justo Eu comprei por 400 Vendi mais do que a metade do preço A gente saiu com um lucrozinho Agora eu tô com a casa e amarra Ele vai vir aqui Para comprar Quer dizer, já comprou Eu só vim buscar Aproveitando que ele mora perto de onde eu vou ir Ele vai me dar carona lá para a casa da minha namorada E a gente vai dropar lá E eu vou continuar o vídeo ainda Porque vocês gostaram dos vlogs Então eu vou trazer ela mais vezes aqui no canal Não sei Vou ir lá a casa dela Se ela provar ou gravar lá dentro Eu gravo Mas o fogo de hoje é gravar a minha rotina de hoje Eu perdi tudo que estava no meu computador Já instalei os plugins da Wave Já instalei o Referestude de novo Já deixei tudo na bala para o meu trabalho Já tô perfeitinho Já baixei todas as vozes dos meus clientes Que eu tava produzindo novamente Graças a Deus Eu tenho várias coisas salvas na nuvem Importantes Todos os meus vídeos antigos foram pro pau Mas eu já tenho coisas atuais Que é o que eu tava trabalhando Tem vídeos meus que faz um ano que eu não abria E eu tenho 1TB de giga livre agora pra mim E é isso Vamos lá agora ver o que eu vou fazer Vamos esperar a pimenta Já arrumei tudo certinho Tá vendo eu levar lá pra você Eu não consegui Tá fazendo vlogs Eu tava fazendo vlogs hoje Rapaziada Olha quem chegou aqui em casa O nome dele é Jay Entrei Mas ela é estética na caixa Era uma TH20MX ou 30MX Aquele lá que eu... O Rampeza que vem também Tem o 30X Aí também tá tipo 600, 800 pontos Aí eu falei pro Eric Ele tem a Edifier dele Que tá novinha Vou ver se o cara me vende E se o cara me vender Vendeu Vendido por 250 reais De mil e pouco Não se escuta mil De mil e pouco Você vai pagar 250 reais E essa aqui vai durar pro caralho Se você continuar assim Você só cobrou a tela lá E nunca mais se tira de lá Assim Não tem porque estragar Vocês tão gostando dos vlogs do Eric? Rapaziada Ele tá fazendo uma bonitinha Os ediçãozinhos Eu faço um monte de obra O meu telefone aí Você comprou a Yamaha por 250 reais cara Eu não acredito É Não é igual o Bradson Que comprar oito por mil Aham Não O cara é O que? O carro? O portão Não Tá com a janela aberta A chave na ignição É pra fazer a cena É só fazer assim O cara via Aí o Eric manda mensagem Você vai me levar Rapaziada A cena terminou agora hein Vamos partir Pronto Vou ficar tentado Deu com o que ele tá falando Olha 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 Caralho Pra que fazer isso? Céu azul Tomar no cu É Parce Ficamos Não acredito em você Um dia dirigido por Landin Agora que a GoPro dá pra fazer aquela tipo Lennon lá né Em slow motion Um cara cantando em câmera lenta Uma câmera lenta boa É No tempo da música A gente tem tipo assim Sei lá Redreza a música aí Mas sei lá Mas Ele canta rápido Depois a gente só diminui a velocidade Mesmo tanto Na edição E bota a música original Tipo Você canta A rendriz da música é mais rápida Tipo Sei lá Mais 100 Mais 120 Vamos supor lá no primeiro Aí a gente canta em 120 O clipe inteiro Aí depois a gente só diminui mais 20 Pra ficar a velocidade normal Que é assim Tanto da música Quanto da coisa Eu acho que é isso Não sei Tipo A minha ideia é essa Fazer um bagulho assim Rapaziada da minha escola De playboy Foi entregue cara Foi entregue Valeu bebê tamo junto Deixa eu botar um óculos aqui Nada Não dá pra colocar óculos É nóis Lá tem óculos lá Coloca o dedo Cara Fiz isso no vlog É essa ai parça Valeu mano Boa adquirição Valeu Opa Hoje é outro dia rapaziada E ai rapaziada como que vocês estão Hoje eu to bem mais feliz Acordei bem tranquilo É agora já Acho que as duas Ou não Agora é meio dia ainda Eu já almocei umas 10 horas E agora é meio dia Tô aqui fazendo Os trabalhos que eu tenho pra fazer Tô com várias ideias ai Pra gente fazer futuramente Tá ligado E eu quero vocês Hoje vai vir um cara aqui em casa Gravar um feat que eu vou lançar no canal também A música tá ficando daora demais É quantas pessoas aqui da minha cidade Tá ligado Pra variar um pouquinho o feat com o Pimenta e o Jay Tem dois menores aqui da minha cidade Que Pô colaram comigo também Não é uma banca nem nada É só um feat E eu mostrei pra vocês ontem Esse vídeo que vocês estavam vendo ai mano Eu to gravando esse aqui dois dias depois de ter gravado essas cenas ai Acabou que eu nem gravei na minha namorada lá Porque sei lá mano Não tava no clima Sei lá Não tava um bagulho legal de gravar A gente tava só relaxando Vamos lá Vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje mano Hoje eu produzi várias coisas legais E eu vou mostrar pra vocês agora Deixa só esse gatinho maravilhoso sair de cima de mim Aí bebê Vai pra lá vai Deixa né Eu peguei a impressão da minha sogra esse aqui Que eu vou comprar uma mesa nova que é pro estúdio Vou fazer as medidas certinho Mano tá muito rápido tá ligado Tipo pra abrir os projetos Então muito bom Porque tá abrindo rapidão E olha lá Se liga Tchau 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 Tchau